Olá galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje minha gente eu quero mostrar para vocês as minhas adoráveis begônias. Uma pequena coleção de begônias que eu tenho, não são muitos vasos, mas como eu gosto muito, muito mesmo dessa espécie, então eu tenho aqui alguns vasinhos e vou mostrar para vocês. Vou começar por essa aqui que é a primeira, está linda demais, está num vaso grande, olha só que show que está essa begônia. Ela está dividindo o vaso aqui com outras plantas, está tudo escondidinho, olha, é até uma orquídea ali escondidinha. E nesse mesmo vaso eu tenho essa outra aqui que eu acho espetacular, olha que begônia mais linda. Não é linda, gente? Um verdadeiro charme, olha, que coisa mais bela. Ela tem uma folha assim grossa, porosa, linda demais. Muito bela mesmo. E a próxima, a próxima é essa aqui, ela não está muito legal, olha só, tadinha. Ela estava embaixo dos outros vasos, aí ela não pegou uma cor legal. Ela é meio esverdeada, só que como ela ficou embaixo dos outros vasos, sem luminosidade, ela ficou assim, meio caidinha. Tirei e coloquei aqui para que ela possa se recuperar, né? Meu cachorro está aqui, gente, perto de mim, não deixa eu fazer o vídeo. Ele quer aparecer de qualquer jeito. Tenho essa, a begônia redonda, ou também conhecida como orelha de velho. Está um vaso muito lindo, tenho bastante mudas dela. Amo muito essa planta também, as flores dela também é muito linda. É uma gracinha, super delicadinhas na cor rosa. Na verdade, essa aqui tem umas que tem um rosa escuro, um branco, mas é muito lindo, gosto muito. Tenho essa aqui, que é a begônia rex. Para, Bob! A begônia rex que está... Ai, meu cachorrinho, não tem jeito. Olha só como está lindo essa begônia. Eu amo essa planta, gosto muito desse gênero, acho maravilhoso. Tenho essa outra aqui, olha que charme, toda salpicadinha de branco, coisa mais linda, trabalho magnífico de Deus, né? Espetacular. Olha só, tenho esse outro vasinho aqui, que é um charme. Gosto muito dessa begônia também. As mudas dela saem pela raiz, onde a raiz vai, ela vai nascendo mais e ficando uma coisa espetacular. E tenho mais, gente, lá na minha sala. Eu vou dar uma pausa aqui, para poder ir lá mostrar a outra begônia que eu tenho, que eu também gosto muito, tá bom? Então, daqui a pouco eu estou de volta. E pronto. A última, para finalizar o vídeo, é essa aqui, que eu amo, amo, amo demais. Foi um presente, uma mudinha que eu ganhei da minha irmã Marlene. Aí, eu coloquei ela aqui nesse vaso e olha só como é que ela está linda. A begônia coqueiro, eu acho ela encantadora. Ela divide o vaso com mais duas espécies de begônias, que também estão maravilhosas. E aqui, em cima da minha mesinha de centro, tem mais um vasinho com uma begônia redonda. Então, é isso, minha gente. Eram as minhas begônias que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e me sigam lá no Instagram, que é Luciane Fagundes, OFC. Lá eu vou postar coisas que eu não coloco aqui no YouTube. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente se vê por lá no Instagram, minha gente. Um beijo!